Neste vídeo eu vou te mostrar como baixar e instalar qualquer versão do Microsoft Visual C++ de forma simples e fácil. O Microsoft Visual C++ é um pacote de ferramentas essencial da Microsoft. Para simplificar, podemos dizer que são pacotes de bibliotecas de DLL e essas DLLs contém códigos que são usados em programas e jogos, que são essenciais para funcionar corretamente. Quando você instala, o pacote C++ é automaticamente adicionado várias DLLs ao seu sistema, como por exemplo a DLL VC Runtime 140 e a MSVCP 140, entre outras DLLs que ficam disponíveis para qualquer programa ou jogo que precisem delas. E em nosso site você terá acesso a todas as versões do Microsoft Visual C++ para download, desde a versão 2005 até a última versão, mais atualizada que é a 2022. Para saber qual é a versão do Microsoft Visual C++ que está instalada no seu computador é bem fácil. Abre o menu Iniciar e pesquise por PowerShell. Após abrir, vocês vão colar este código e pressionar Enter. E este comando vai te mostrar qual é a versão que está instalada no seu sistema. Para baixar qualquer versão do C++ e também obter o código do PowerShell, é só clicar no link que eu vou estar deixando na descrição do vídeo. Lá vocês também vão ver possíveis erros que podem ser corrigidos com determinadas versões do Microsoft Visual C++, como por exemplo, se está apresentando o erro de ausência do arquivo MSVCR140.dll, basta você baixar a versão 2015. Ou se estiver apresentando o erro MSVCR120.dll, basta baixar a versão 2013. Bom pessoal, vamos ficando por aqui. Se você gostou, não se esqueça de deixar o like e também se inscrever no canal para receber notificações de novos conteúdos. E também ajudar o canal a bater a meta de 40 mil inscritos. Eu conto com a força de vocês, tamo junto, valeu e até o próximo vídeo.